Neste sol à meia-luz É pra gente se soltar Coloquem o ar no 17 Porque o clima vai espantar Me telefona e pede duas doses De uísque pra nós dois Depois liga o rádio E coloca uma canção internacional Me deixa de olhar mais um pouco Pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Me mostra o caminho Pra gente começar a se amar Pra eu não me perder Conta comigo perto, amiga Essa noite E nas noites eu vou lembrar Meu olhar Meu sorriso O teu jeito de falar Comigo Já valeu Adorei que tá contigo E essa noite E deixa o sol à meia-luz É pra gente se soltar Coloque o ar no 17 Porque o clima vai esquentar Me canta, mãe, pede duas doses de uísque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção interna Me deixa te olhar mais um pouco Eu estou com você Eu estou com você Me mostra o caminho, a ideia pra gente começar a se amar Pra eu não me perder Pra eu não me perder Sou você Se encontra Essa noite Eu só sei Essa noite Que nós dois eu vou lembrar Meu olhar Meu sorriso O teu jeito de falar comigo Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Contigo O teu jeito de falar comigo O teu jeito de falar comigo O teu jeito de falar comigo Eu sou eu